Olá pessoal, essa é a sua dose diária de quebra-nois. Esse vídeo do Humphrey Young nos mostra com grãos de arroz o que de fato significa um bilhão em dinheiro. Aqui uma montagem com leite e cereais indo pelo ralo. Essas imagens de saltos são do Dunkin' Devil Squad. Essa é uma partida em uma competição de xadrez rápido, com o tempo máximo para os movimentos fixado em 3 minutos. Para demonstrar confiança e intimidar o adversário, esse jogador gastou boa parte do seu tempo acomodando a si e suas peças no tabuleiro. Ele acabou vencendo a partida dando o cheque mate com mais de 40 segundos de sobra. Esse foi um evento que levou mais de 200 pessoas em patinetes motorizadas às ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, deixando a polícia sem saber o que fazer. Esse cara colocou 100 telefones celulares em um carrinho e foi andando por ruas desertas para manipular e enganar o Google Maps, que passou a apontar a existência de um engarrafamento que não estava acontecendo. E aqui vemos um pouco das incríveis acrobacias aéreas com o piloto Alexander Coates. E esse é o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que possam ter contribuído para tornar o seu dia um pouquinho melhor. A gente se vê muito em breve, então até amanhã!